A luta pela igualdade social foi o tema da oitava parada do Orgulho Gay que foi realizada ontem em Poços. A concentração foi no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palácio Hotel. Os organizadores esperavam perto de 15 mil participantes. O slogan deste ano foi, a hora é agora, todos juntos por uma única causa, igualdade social. Muito prazer estar com vocês aí novamente esse ano. A gente esse ano está trazendo a oitava parada do Orgulho Gay, com o tema da igualdade social, porque a gente já conseguiu muita coisa, essas paradas gay de todo o Brasil, a gente já conseguiu muita lei. Mas a gente ainda não conseguiu o respeito, o carinho da sociedade em si do Brasil. Então a gente quer ser respeitado como cidadão comum. O trio elétrico da parada gay percorreu várias ruas da área central. Depois, houve shows com drag queens e gogo boys. O evento foi realizado pelo movimento Gay de Poços, que fez parte da Semana da Diversidade. Estou homenageando os Estados Unidos, porque hoje faz 35 anos que nós, homossexuais, estamos lutando pelo nosso direito de ser feliz e ser alegre. Estou muito feliz de estar em Poços de Caldas, como madrinha da oitava parada do Orgulho Gay de Poços. O evento está maravilhoso, é isso que a gente tem que mostrar para todo o mundo.